Quem? Promete mundos e fundos desaparecem no mundo Que a gente fica a ver navio no meio do mar Tá faltando homem que preste pra namorar Tá faltando homem que preste pra me amar Tá faltando homem que preste pra me beijar Tá faltando homem, tá faltando homem Quilo de homem tá caro, é tanto homem safado Tanto um xaveco querendo me revocar Promete mundos e fundos desaparecem no mundo Chegou a hora da gente poder vaiar Homem galinha Homem safado Homem pilantra Homem traíra Vamos fazer uma pesquisa popular Quem for homem levanta a mão Quem for homem levanta a mão Baixa o braço que não é não Quem for homem levanta a mão Baixa o braço que não é não Quem for homem levanta a mão Quem for homem levanta a mão Quem for homem levanta a mão Baixa o braço que não é não Quem for homem levanta a mão Me beijar Tá faltando homem, tá faltando homem Quilo de homem tá caro, é tanto homem safado Só um xaveco querendo me revocar Promete mundos e fundos desaparecem no mundo Chegou a hora da gente poder vaiar Homem galinha Homem galinha Homem safado Homem pilantra Homem traíra Vamos fazer uma pesquisa popular Quem for homem levanta a mão Baixa o braço que não é não Quem for homem, levanta a mão Baixa o braço que não é bom Quem quer homem, levanta a mão Baixa o braço que não quer não Quem gosta de homem, levanta a mão Quem gosta de homem, levanta a mãozinha aí Levanta, levanta e dá um gritinho Maravilha! Maravilha!